Turma, Donniei botou aí o terceiro lote de futs no Ultimate Team. O que isso quer dizer? Várias cartinhas apelonas estão nos pack openings pra você tentar a sorte. Tipo, Messi 99, 6-7-99. E será que Donniei mexeu também no draft? Vamos descobrir agora. Começando com o Hazard. Não foram os capitães, assim, empolgantes? Eu sei. Continua não tão empolgante assim o time, mas já deixa o like pra melhorar, pra ajudar a melhorar e se inscreva no canal. Beleza? Eita, pelo menos tá rolando La Liga, né? Aí, ó. La Liga não é o melhor possível da La Liga por enquanto. Já até veio o Valverde, mas... Ai, cara. Aí me quebra, né, Valverde? Você tem uma cartinha 90 e poucos. Não, vou pegar. Eu me recuso. Vou de Paquetovski. Rapaziada, se você não assistiu o vídeo mais cedo, por favor, assista. Que isso, Donniei? Aí você me quebra aqui de emoção. Agora, foco na La Liga. Tem o Delaina que é bom pra caramba também. Tem o Brozovich. Tem até o Carroll aqui. Tá. Ah, e outra coisa importante que eu tenho a avisar vocês. Meu canal secundário Luscas Games tem tudo pra voltar semana que vem. Então, mano, já vai indo lá de novo. Se você não tá inscrito, se inscreva. Vou deixar o link aqui embaixo e também aqui no cardzinho. Vai lá, ativa o sininho pro YouTube relembrar que aquele canal existe, tá? A gente vai voltar lá. Então, fiquem ligados. Tô pensando ainda o que eu vou fazer, mas vai sair coisa boa. E vamos lá, de zagueiro. Zagueiro não foi bom, não, hein? Zagueiro não foi bom. Será que a gente vai ter que montar mais de um time, mano? Não estou muito empolgado com esse time aqui, não, hein? Que isso, mano? Tá muito ruim. Tipo... Tá muito ruim mesmo. Nuno Mendes, Bravo, Renan Lodi. A gente tá cheio de jogadores da La Liga e também brasileiros, né? Notaram, né? Tá rolando uma mescla de brasileiros da La Liga. Já que já estamos na La Liga, agora vamos de Jesus Navas. Vamos de Jesus Navas. Deixa eu ver no gol. Cadê o meu Courtois que eu odeio? Hã? Quando eu jogo contra o Courtois, ele pega tudo. Time titular 88. Então, assim... Muito provavelmente, vamos ter que montar um time novo. Geralmente, quando a gente termina o time titular acima de 90, até vai. Agora 88. Mas não é assim, Doni. Mas não é assim mesmo. Não estão aparecendo cartinhas tão apelonas, né? Essa é a parada que eu tô percebendo aqui, ó. Temos agora o Tio Amene, que vai até entrar no guardo do Delaney. Deixa eu ver se dá pra usar o Delaney aqui. Não é Delaney, né? É o Delaine. Eu tô confundindo os jogadores. Ah! Que lixo! Cadê os caras bons? Agora. Também não. Tá vendo? Não tá vindo os mutantes bravos, os caras bravos, mano? Esse primeiro draft que foi flopado, hein? Se Doni mexeu aqui, o draft mexeu pra pior. Ou eu que tô com o azar mesmo nesse primeiro time. Opa, um Fekira aqui bom, pelo menos. Um Fekizinho aqui melhor, 93. Já deu uma animada aqui. O Ansu Fati. Temos aqui também o Sinisterro, o Pedro. Pegar o Ansu Fati. Faltam três jogadores nesse primeiro time aqui, manos. Mais longe de ser o que a gente sonhou, né? Longe. Pegar o goleiro reserva. Sem corto A. E no último jogador desse primeiro time aqui. Nossa Senhora, vamos montar outro. Primeiro time não deu muito certo. Vocês viram. Vamos pro segundo time. Olha, começamos com o Sérgio Canales aqui, que é um TOTS que eu não tenho visto muito no draft. Então, acho que o Doni andou mexendo sim. E um Icon chamado Sanches. Vou pegar o Icon. Tá? Vamos pegar o Icon. E vamos agora pro ponta direita. Madson. Agora vamos de Madson. Mas eu notei que tá parecendo mais jogador da La Liga, hein? Tá parecendo mais jogador da La Liga. Acho que o Doni andou mexendo aqui sim. Eita. Foi bom ter pego um Iconzinho lá na frente, hein? Se bem que a gente tem a possibilidade de tirar o Ney Tots. Então vamos desarrar, tá? Eu sei que a maioria agora ficou irritada por eu não ter pego o Ney. Mas calma, mano. Calma. Confia. Tem que torcer pra ele aparecer Tots. Na melhor versão dele possível. Aí esquece. Aí ele destrói todo mundo. Uh. Aqui foi bom. Temos o Delete aqui. Temos aqui o Belyhan. Vamos de Belyhan aqui na meiuca. Que isso? A gente tem dois ingleses aí brabos no time. Zakaria. Campeonato Alemão. Alan seria o melhor possível aqui, né? Melhor dos dois mundos. Daria pelo menos o link entre Madson e também o Belyhan. Ó, se liga. Um inglês 95, outro inglês 96. Tá bom demais isso aqui. Opa. Van Dijk. Ah, só uma coisa, né, mano? Eu viajei totalmente, cara. O Belyhan joga no Borussia Dortmund, né? Só porque ele é inglês. Eu viajei. Não sei porque eu falei isso. Esquece. Thiago de Aló. Vai ser você. Temos algumas cartinhas melhores que no outro time já de cara, né? É isso que eu tô sentindo. Muito. Campeonato Alemão também tá vindo aqui bastante. Deixa eu pegar o Guerreirinho, vai. Pegar um pouquinho de entrosamento. E o goleiro? Quem vem? Tá. Não é o goleiro indicado, mas tá bom. Lateral direito. Eita, lasqueira. Em Babu. Temos um time 90 de classificação. Será que o banco vai nos salvar? Eita, mano. O que que tá acontecendo hoje? Opa. Córdoba. Córdoba pede passagem. Não tem como deixar esse cara fora do time, mano. Ele é monstro. Boa. Temos agora dois icons. E o Busquets, que é legal. O Seedorf. E também o Laudrape. Mas, mano, vamos pegar o Seedorf. E ver se dá pra fazer alguma parada com ele, ó. Daria pra botar aqui ele como volante. Mas, se eu botar o Beirinha aqui, seria, acho que, melhor até ou não. É, acho que o Seedorf vai ter que jogar de volante, mano. O problema é que ele fica com o entrosamento pessoal ali de três. Mas, vamos mexer no time. Som, que é interessante. Temos o Barella também. O problema é que não tem ninguém no campeonato italiano tirando o Córdoba, né? Mas, daria até pra encaixar o Barella no lugar do Alain ali. Mas, eu tiraria o entrosamento do Van Dijk e do Madsen. E temos o volante em leis. Que, talvez, seja interessante. Vamos lá. Acho que seria a melhor opção aqui, ó. Caramba, mano. Foi ótimo. Foi ótimo. Uh! É isso que eu tô falando. Bora. 98. Agora, não precisa nem vir mais o Ney, pô. Já temos um cara aqui, 98, na frente. Tá maluco. O time vai se formando e vai... Hum, mais um pontos esquerdo apelão. Mas, vamos com calma. O Milikovic e Savic não teria vaga no momento. Ela até teria, né? Deixa eu pegar o Dempsey, vai. Vou pegar o goleiro reserva. Poderia vir aí um goleiro da Premier. E veio. Também veio o Black. Eu vou pegar o da Premier, que acho que vai me ajudar mais no momento. Mais três de entrosamento. O Van Dijk tá sofrendo ainda com o entrosamento. Essa é a verdade. Tá com quatro. Faltam alguns jogadores. O que a gente vai conseguir fazer nessa reta final? Tá. Hakimi na direita não vai ganhar vaga. Elayne aqui, velho. Campeonato francês. Deixa eu pegar este ombro aqui, que acho que talvez é uma boa... A gente perde o entrosamento geral. Mas, ganhamos o entrosamento pessoal do jogador, né? O Sidor ficava com três e ele perde pontinhos. Então, por enquanto, o Sidor vai ser banco. Opa! A Havertz. Temos também aqui... Randonovic. Temos também trincão. Vou pegar o Havertz, que é melhor. O que acho que não tá legal no nosso time é a Zaga, tirando o Van Dijk. Oh! Rafinha, mano! Esse Rafa aqui não aparece muito, não. 99 de ritmo. Deixa eu ver essa cartinha dele. Uma cartinha boa. Então, vamos trazer ele para o time. Faltam duas cartas. Gonzalo Guedes, mais um português. E para fechar... Tá. Bom. Saldo final do time. Quem sofre, por enquanto, é Van Dijk. Que não tá rolando entrosamento nenhum com ele. Eu não teria como botar outro jogador no lugar dele aqui. Só o Havertz. Mas aí não é zagueiro. Dempsey. E é isso. Né? Então, o que vai rolar? A gente vai para o jogo com um time assim. E vamos tentar a sorte agora no treinador. Um treinador da Premier League, acho que ajudaria bastante... A gente. Não foi o caso. Temos treinador português. Espanhol. Português. Da Suíça. Mais um espanhol. Vou pegar aqui o Vitor Pereira, vai. Infelizmente, o Van Dijk vai jogar aí, mano. Um sacrifício. A nossa zaga não ficou boa, né? Van Dijk perdendo pontos. E o outro zagueiro não é tão bom assim. Mas de resto, até que tá legal. Agora, outra parada aqui que aconteceu. É que não conseguimos nenhum 99, né? E o Cristiano Ronaldo e o Messi 99. Outros jogadores incríveis estão no Ultimate Team. No terceiro lote do Futs. Mas não apareceu aqui. Vamos montar mais o time rapidinho? Só pra ver o que acontece. Vamos lá. Terceira tentativa e última, tá? Tem que vir um time bom agora. Começamos com esse Tots, talvez? Ou o Lewandowski? Ou o zagueiro? E agora? O que eu faço? O que vocês fariam, né? Nenhuma opção foi tão boa assim. Vou começar diferente. Começar hoje pela zaga pra ver o que acontece. Já vou pegar o goleiro, tá? Cor do ar. O cara mais odiado do mundo. Pelo menos pelos brasileiros. E por mim também. Na zaga, rapaziada. Condé. Ou Condé, enfim. Tá saindo uma La Liga aqui, hein? Tá sa... Opa! Temos o Cocurela Mutante. Até que é interessante. Não é na La Liga. Mas temos o Acunha, que é um Tots da La Liga. Olha, interessante, velho. Bastante jogador. Agora poderia vir aquele Valverde, hein? Tentei chamar, rapaziada. Mas não deu, hein? Aqui, faz o seguinte. Vou pegar o melhor possível. E seguimos a bomba agora pra frente. O problema é que o ataque vai ser fraco, tá? Eu acho. Casemiro é uma boa pedida até. Apesar de ser a cartinha base, é uma boa pedida. Ai, aqui doeu. Aqui doeu muito. Tô falando. O ataque eu acho que vai ser terrível. A gente tá com o time ainda mais ou menos. Só o Acunha, que é uma cartinha super interessante. O Cortoali. O Aneguinha. Temos o Eriksen. Vou pegar o Argentino aqui, que é 94. Ponta direita. Ferran Torres e o Werner. Oxe, esse Werner aqui é brabo demais. Poderia pegar o Ferran Torres. Poderia. Mas eu fui de Werner. E... Eno com o Cu. 96. O ataque saiu brabo. Pensei que o ataque ia sair fraco. Rapaz do céu. Nossa Senhora. Um trio aqui diferente e muito bom. 98, 96, 96. O time terminou com 92 de classificação. Nossa, meiuca. E um dos nossos zagueiros tá fraco. Caraca, moleque. Meteu essa, então. Temos o Nuno Mendes, 93. Vamos escolher ele. Deixa ele aqui no banco. Vai. Depois a gente vê o que a gente faz com esse cara. Ele é muito bom. Eu precisava de zagueiro. O Ney mandou só o lateral direito. James seria melhor pra gente por conta do Werner. Mais 5 de entrosamento e o Werner vai pra 6. O que é ótimo. Cara, um zagueirinho aí melhor, hein? Opa. Tá vindo os caras da Premiere agora. Começou a mudar o jogo. Olha se eu fizer isso. Vai pra 92 de entrosamento. A gente tem um lado muito forte. É. Tá dando bom esse terceiro time. Não foi tão bom aqui, mas vou pegar o Renato Sanches, que é uma cartinha boa. O que vai aparecer ainda, rapaziada? Nossa, aqui a gente descarta. Vamos de paier, que é o melhor possível. Vou pegar já o goleiro reserva. A gente tem o Courtois, que tá dando um troçamento legal. Porém, temos o Donnarumma. Tinha o Ney era ali, mas eu peguei o Donnarumma. Porque vai que não aparece o Marquinhos ou alguma coisa aí? Dificilmente, né? Mas enfim. Gravembert é bem interessante. O problema dele seria linkar. Tem o Torreira, que é campeonato italiano. Não vai me ajudar muita coisa. Di Maria lá na frente também nem vai jogar. Cara, vamos pegar o Gravembert mesmo. É reta final. Precisamos melhorar isso aqui. Éder Militão aqui, cara. Sério? 82 poderia ser o Tots dele. Mano, por que não mandou o Tots do Militão? Até botei ele aqui, velho. Porque eu vou ganhar mais seis de troçamento. Mas a gente tá com um zagueiro ali bem mais ou menos, né, Militão? Não que o Militão seja ruim. Longe disso. Vocês estão ligados, né? Porque tem cartinhas bem melhores. Canales, faltam três. Vai, reta final. Ai, outro ponto aqui maravilhoso, mano. Que isso? A gente tem o Werner. O Werner vai ser banco. Vai ser banco. Não ia ser, não. Mas a gente vai encaixar ele no time de alguma forma. Ai, rapaz, o Messi 97. Temos também o Cancelo. Tá, o Cancelo, velho. Não vai me ajudar em nada. Essa é a verdade. Na esquerda ali, ó. Ele não daria link com ninguém. Butch. Eu vou pegar o Messi. E aí a gente bota o Messi no começo da partida em algum lugar desse time aí. Vamos fazer essa loucura. E pra fechar, vamos aqui pegar esse cara aqui mesmo. Ficou um draft bom. A gente vai assim pro jogo. O único problema aqui, na verdade não é o único. Temos dois grandes problemas. Que é Militão e também esse meio campo central aqui. Eu tô pensando em tirar o Vesga no começo da partida e botar assim, o Messi. Tá, tem até o Banegue que seria interessante. Mas acho que eu vou botar o Messi aqui pra tentar dar uma apelada. E na zaga, mano. A gente vai seguir com o Militão por enquanto. E vamos ver o que vai rolar. Precisamos de um pontinho pra fechar 100% de trozamento. A gente pode fechar com esse jogador aqui. Com esse treinador, não jogador. Mas como a gente tem muito jogador da La Liga, acho que é mais interessante fechar com esse daqui. Finalmente um time aqui que me deu vontade de jogar. E vamos pra partida. Vamos ver se o time vai da Liga. Olha o adversário, mano. Interessante. Vamos lá, hein. Já vou fazer a substituição já já. Tem que tirar esse cara dali. Rob de Pelé já dançando aqui na frente do amigo. Tentei demais, né, mano? Bora fazer o que eu falei pra vocês, tá? Então vamos só botar o Messi aqui mesmo. Só pra ver o que vai dar, tá? Messi aqui na meiuca. Olha o Militão aqui. Foi bem o Militão na primeira. E na segunda também. Esquece que eu falei do Militão. E agora, mano? A gente tem o Madison aqui. Que corre muito, mas o cara foi bem com o Alaba, né? Mas o Alaba é monstro. Poderia ter aparecido o Alaba pra gente. Ia ser lindo ali. No lugar do Militão. Olha o E.T. aqui, rapaziada. Bola nas costas do Condé. Agora a gente vai tomar. Hum, cadê o meu Courtois que pega tudo, mano? Quando é contra mim, o Courtois salva de tudo quanto é jeito. Tudo bem que foi impossível ali praticamente. Mas enfim, só pra reclamar, mano. Olha no Cuco. Procurando espaço aqui, mano. Boa bola no Messi. Ai, Marcelo tirou bem, pô. Ah, o Militão perdendo fácil. Vou ter que tirar o Militão. Não, Courtois salva uma. Rapaziada, não vai dar pro Militão essa partida. Tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Nuno Mendes vai pra zaga, filho. Deixa eu ver quem tem a defesa melhor. Nuno Mendes ou Acunha? O Nuno Mendes tem a defesa melhor. Só que tem dedicação na defesa média. Enquanto o Acunha tem alta. Então o Acunha que vai pra zaga. E dá pra virar, será? Quem confia aí, comenta. Boa bola. Nuno Mendes. Quem vem? Nossa, que mentira, mano. Ai! Cara, não tô satisfeito ainda. E sabe o que a gente vai fazer? Casemiro vai pegar o banco. O Kerrio vai pra volante. E vem entrar o Werner. Olha. Mano, não tem entrosamento. Mas 98, 96, 95, 96, 94, 97. Será que a gente vira? É hora da verdade. Mudei tudo que dava pra mudar, mano. Boa bola. Ó o Messi. Não, por que que eu não dominei e chutei? Viajei demais. Mas demais. Abdi Pelé, catou o Ter Steg, mano. O time melhorou, hein? O time deu uma melhorada boa. Pô, com o Dé aqui pra bater, sacanagem. A gente tentando entrar na área, o cara bem fechado. Ó o Messi, fora da área. Ah! Esquentei. Messi na bola. Caramba, mano. Faz o gol. Mano. Inacreditável, velho. Já poderia ter pelo menos marcado um gol nesse jogo aqui, pô. Não, a gente vai tomar mesmo. Mano, inacreditável. O Courtois não pegou uma bola difícil, pô. Uma bola difícil, mano. Todas as vezes que ele foi pro ataque, ele fez o gol. Tá de sacanagem com a minha cara. Mas não vou desistir disso aqui, não, mano. Eu sei que dá pra virar essa partida. Quer dizer, talvez o FIFA não deixe. Só se o FIFA não deixar, mas se depender da gente, não rola da gente virar isso aqui. Agora o Messi. Descantei. Jogadaça. Tem que fazer. Ah, meu Deus, mano. Ó o Werner. Messi. Vamos. Que isso, mano. Depois de duas bolas na trave, chegar ali impressionando, a bola entrou. Vamos em busca da virada. Vai ser épico esse negócio aqui. Segura aí, a gente vai virar isso aqui, mano. Vamos lá, segundo tempo, hein. Quem tá confiando na virada? Mano, poderia estar 3x3 já esse jogo, hein. Vocês viram. O cara vem na finta. Aí não, né. Aí, boa jogada. Boa jogada aí, ó. É isso que eu tô falando. 3x2. Vamos em busca. 3x2. Golaço. Ravis de Pelé. Messi vai fechando. Quase. Boa jogada de novo. Bem marcado aqui o negócio. Boa. Faz gol. Pegou. Ai, esse goleiro pega muito, mano. Quem é esse safado, pô? Caibou a bola. Tem que dominar bem. Tem que fazer esse gol, pô. Hum, pênalti, hein. Gisele ou nada. Agora. Pegou de novo. Vamos, vamos, vamos. Tem que confiar, vai. Vê nesse. Ai, mano. Não é possível, velho. Vou jogar de novo. Estamos jogando muito. Ai, só foi eu falar. Deu um passo terrível. Ih, rapaz. Será que a gente vai tomar? O cara tentou me driblar, mas não conseguiu. Tentou me driblar ali, mas não deu pra ele. Boa jogada de novo no time, mano. Tá jogando muito. Toma. 3x3. Caramba. Nossa, mano. O que a gente teve que jogar pra empatar isso aqui? Porque parece que eu tô jogando contra um cara e a Donnie junto ali. 3x3. Vamos em busca da virada. Mas tem que cuidar. O jogo tá puxando muito pro lado dele. Que isso. Cortou. Ah, segura firme isso aí, pô. Boa jogada. Tocou errado o Messi. Não era ali, não. Boa jogada. Tá do outro lado. Faz o gol. Pegou. Mano, como, velho? Como, velho? Rapaz, a gente empatou. Não acredito, mano. Se a gente tiver a prorrogação nessa partida. Estou sem acreditar. Estou incrédulo, mano. Deixa eu ver aqui. 15 finalizações, mano. Não é possível, velho. Vamos lá. Ah. O Mané passou o meio de dois caras. Vai entender. Boa. Cortou a salvou. Fez uma defesa impossível. Vambora. Toma. Toma, safado. Mais um. 4x3. Tá louco, mano. Vai lá. Pega no fundo essa, goleiro. Ih, ele desistiu. O que eu falei pra vocês, manos? Que a gente ia virar essa partida. E, cara, a gente amassou ele. Não teve jeito. Claro que depois, pra tentar o empate, tava 3x0. Eu tive que abrir meu time. Então, a gente ofereceu muito espaço pra ele atacar também. Mas, cara, o que a gente criou? Duas bolas na trave. O goleiro dele fazendo cada milagre. Mas não teve jeito. Não segurou 4x3 esse draft aqui. Malucaço, mano. E a Dona ia ir puxando o jogo pro lado dele. Não teve jeito. Vencendo. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.